Fala aí pessoal, aqui mais um vídeo, rapidinho, como abrir Moto One Fusion Plus, aparelho caiu na água aqui, essa tela o cliente não vai trocar porque está funcionando, mas o aparelho caiu na água salgada da praia, aqui é onde eu moro, a cidade da região dos lagos, e isso acontece, é muito frequente acontecer. Então a primeira coisa é tirar a gavetinha do chip, antes de remover essa tampa traseira, eu aconselho começar por aqui, enfiar a espátula por aqui que é mais fácil, você vai afastando, tem gente que gosta de fazer com a unha, mas eu gosto de usar a espátula, você vai afastando essa tampa e tem um segredinho, cuidado com a biometria, O flex é curto, então tem um jeitinho de tirar sem estourar o flex do aparelho, aqui ó, só ir tirando, aí depois que afastou a capinha toda, não puxa a capinha toda, não puxa ela toda, porque senão você pode danificar, estourar o flex da biometria, E aí vocês vão ver aqui, que ele é bem curtinho, bastante cuidado aqui, Bem curtinho, ó, como é que ele é, ó, se você demole, você rompe esse flex aqui, na biometria, você tem duas formas de tirar, Você pode esquentar aqui, e empurrar isso aqui com o dedo, que ele vai sair, aí vai ficar aqui, ou você pode desparafusar essa tampa aqui, ó, e depois desconectar da placa o flex da biometria, Vou tirar aqui os parafusos, rapidinho pra vocês verem, e o vídeo é só isso, a intenção é só facilitar, abrir e tirar essa tampa traseira, Pra não haver uma, um rompimento desse flex de biometria, aqui no caso eu vou fazer uma desoxidação da placa, vou ver o que danificou no aparelho, O aparelho ainda liga, mas o cliente trouxe, fez o certo, né, trouxe, antes que pare alguma coisa, porque a água salgada, depois que molha, vai parando, Se não fizer a manutenção, se não fizer a limpeza, o celular vai parando aos poucos, e daqui a pouco não funciona mais, Isso aqui no caso é uma prevenção, esse aparelho é um aparelho caro, então deve ser feita a manutenção mesmo, pra evitar uma perda maior aí, E o valor do reparo compensa, nesse caso, então, aqui ó, só mostrar aqui vocês, ó, tirei todos os parafusos dessa tampa aqui, que cobre a placa, ó, Vai puxando com cuidado, ela vai soltando, além dos parafusos ela também é encaixada, esqueci um parafuso aqui, ó, Ela é encaixada também com algumas, umas presilhaszinhas, ó, aí aqui ó, só desconectar aqui onde é, ó, tá vendo? No pé dessa primeira câmera aqui, ó, ó, aqui onde é, ó, aí é só desconectar ali, ó, pronto, a capinha saiu normal, Tem que ter cuidado também, pra não enfiar cartão aqui, ó, e romper esses flex aqui, ó, E olha que a oxidação já começando aqui, ó, caiu antes de ontem o celular na água, ela trouxe hoje. Valeu, pessoal, dê um like aí, curte, se inscreve no canal. Tchau! Tchau!